Música Primeiro Foot Draft aqui do canal, gurizada! Essa aqui vai pro YouTube, vai pro YouTube porque, mano, vocês estão ligados, deixa eu abaixar o volume Porque senão eu vou tomar um flagzinho maroto, tá ligado? Vamos que vamos, primeiro Foot Draft do canal Primeiro Foot Draft aqui no FIFA 18 Ah, botar 4x3, né, mano, daquele jeito Aquele jeito, 4x3, malandro Bora pro Foot Draft, vamos tentar atirar então os malucos Escolher um capitão Eu já posso escolher entre eles o capitão? É sério, mano? Ô, louco, mano Ô, louco, botar o CR7 aqui então, hein Ô, louco, CR7 no bagulho, mano Vamos botar outro ponto de direita aqui Quem vai vir? Ô, louco, mano, de bala Nossa, veio o Messi também, caralho Vamos o Messi então, o Messi que tinha no Ronaldo no bagulho, mano Vou botar outro atacante então, outro atacante aqui Quem vai vir? Quem vai vir? Agüero, mano! Caralho, mano A Liga Inglesa é mais fácil de conseguir A gente tá mais acostumado, né? Se vier em espanhol também, tipo, bota metade, metade Olha aí, mano, olha que sorte, cara Olha que sorte da gente ter escolhido a Liga Inglesa Olha que sorte da gente ter escolhido a Liga Inglesa, gurizada Olha quem veio aqui DGA, cartinha preta Que sorte ter sido a Liga Inglesa Vamos a Guerrinha agora Aê, caralho Lovren do Liverpool Vou pegar meio agora aqui Ih, rapaz, aqui deu ruim Nossa Meu Deus, menos pior isso aqui, né? Gibson Gibson Não vai vir mais um cara muito bom, eu acho Banega Só que esse aqui é espanhol, né? Mas não tem inglês aqui Tem que ser espanhol mesmo Banega Vamos botar então agora o Zaguerrinho O Zaguerrinho Newcastle aqui, né? Embeba Embeba Lateral esquerdo, vamos que vamos Marcelo ali, mano Vai, 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 vai Vai ser a Liga Inglesa e Liga Espanhola Tô nem aí, mano E agora? Tem que vir uma espanhola agora Um da Liga Espanhola Covatite Covatite Do Real Madrid Aí sim, caralho Vamos ver Tem mais Tá, tem mais um banco de reserva Que dá pra vir os caras bons ainda, né, mano? Goleirinho Dennis Tag, hein? Se a gente quiser um goleiro da Espanhola Vamos ver se veio o meio campo agora melhor do que lá Esse aqui é zagueiro Zagueiro Vou botar o Dante Dante, malandro Pique de jogador Malandro Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Vou botar o Galai aqui, ó Galai Imagina se esse cara... Se esse aqui fosse o meu time, né, mano? João Pedro Killer Seja bem-vindo Ah, um meio aqui, velho Pode ser... Ixi Ixi Pode ser esse aqui, o Benart 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 a gente pode até trocar aqui, né, mano? Vai dar uma aumentada considerável aqui Vamos que vamos, então Ô, louco, De Bruyne Casemiro Meu, vai De Bruyne, mano De Bruyne E vai De Bruyne Não, negócio Caralho, mano Isso sim, cara Meu Deus, mano Que isso, hein, mano? Que time é esse, rapaziada? Pedro Vou botar Pedro Não vai... Tu não vai entrar, né, Pedro? Tá ligado que tu nunca vai entrar no time, né? Mas... Botamos tu aí Werner Red Bull Caralho, velho Mas cara aqui... Não, caralho Volta, não era assim... Ah, escolheu errado Ruiz Souza Seja bem-vindo, mano Caralho, escolhi o cara errado, mano Que bosta, velho Escolhi o cara errado Totalmente errado Mano, tá vendo os caras bem, bem bostinhos agora, hein? Vou botar esses caras aqui, né? Ó o Samuel Eto'o ali, mano Perdido Mané Ah, achei o Sterling Mas o Mané também é melhor, né? Não, caralho Pedro, não Vamos ver quem vai vir agora Espera só Nossa Esse cara aqui mesmo Mosqueira Que nem vai ir pro time reserva É óbvio Caralho, rapaziada Que carta é essa? Chamberlain Meia direita E aqui Neymar, mano E Hazard Meu Deus, cara Meu Deus Não tem nem mito aqui, velho Mas tem que ser Hazard Hazard? Hazard? Não tem, mano Não tem como ficar sem o Hazard Eu tô dando uma liga, né? Melhor Agora deu uma entrosada legal aí, hein, mano? Aí, mano Que time, velho Que time Aí, sim, Cusiones Vamos jogar um footdraft então, gurizada Deixa eu dar uma arrumada no time agora Editar a escalação, é óbvio Hazard já vai entrar aqui no lugar do Covatite Tá o Hazard aqui, mano Ih, o Hazard vai ficar melhor aqui O Hazard não joga melhor nada aqui na ponta? Não Ih Aqui então, Hazard Então, beleza Zagueiros tem o melhor que aquilo ali, né? Zagueirinho melhor que esse aqui Na igreja Temos o Dante aqui Ih, tem o Dante nada, mano Não, não, não E o Garai É melhor, né, mano? Mesmo perdendo um em troçamento Pelo menos ele é melhor Nossa, a gente tá com um timezinho legal, velho Esse draft aí deu de boa, hein? Por que não pegou o Ney? Ah, é mesmo? Só em inglês? É, por isso mesmo, cara Senão ia cair muito em troçamento Vamos que vamos então, gurizada Seja o que Deus quiser Tomara que eu ganhe Porque você tá ligado quando o cara ganha o footdraft O cara ganha um empresário O empresário não Não é PES, caralho O cara ganha um PEC da hora Nossa, premiação bem da hora Vamos ver o time do maluco O time do maluco Ah O Coutinho Ele é Agüero Agüero lá, parece, pelo menos É, mano Ah, cara Vamos dizer que o nosso time tá melhor, mano Eu acho que o nosso time tá melhor, hein? Acho que o entrosamento do nosso pelo menos tá melhor Tá ligado? O entrosamento do nosso tá melhor Então, velho Vamos com raça Vamos tentar ganhar essa bagaça Que, ó Primeiro draft que eu faço Eu só espero que o cara não seja oficiado da bagaça Porque eu não sei jogar FIFA Mas vamos tentar, mano Vamos tentar Porque tudo se aprende, né, mano? O cara deu o start Já deve estar com medo Deve estar lá fazendo uma reza Pra ver assim Caralho, mano Deixa eu ganhar, por favor, senhor E vamos que vamos, rapaziada Ih, rapaz Vamos que vamos Tira Nossa, velho O goleirão Tá gravando pro canal, Nolteg? Se tiver, manda salve Salve, meu Patrick Sim, mano Tá sendo gravado Tem que ver pro canal depois Caralho, mano Eu vou perder, mano Eu vou perder Essa bagaça, porra Caralho, mano Ah, velho Tô malucu, cara Gol de play 1, velho Esses gols aí é caceta, mano Caceta Bolão Vai, CR7 Tá lá Pega Pega Gol CR7 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 Vai pegando, gurizada Vai pegando CR7 nele, papai Viu Que que dá Que que dá Puta Como Como Toma Um gol Desse, cara O cara Vem correndo Lá Da 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 Silvânia, mano Brian 701 Junior Seja bem-vindo, meu bruxo Ah, velho Não acredito nisso, mano Não acredito, cara Não acredito Que a gente tomou Esse gol, cara Aí, caralho Aí Aí Que que eu me refiro Não, cara Tá impedido Ah, tava impedido, mano Vai tomar mais um Puta que pariu, velho O modo do PES Online ainda tem, sim, mano Tem, o modo aleatório Tem, sim Ah, mano Eu odeio jogar FIFA, cara Vamos, caralho Tá lá Tá lá Vamos buscar Vamos buscar que dá Vamos que dá Vamos que dá, mano Vamos que dá Ai, caralho Mano, jogar online é bucha, mano É estresse, estresse, estresse Mas vamos que dá Vamos que dá, mano Vamos que dá Vamos lá, cara Errou, o cara Errou, o cara Errou, é nossa É nosso contra-ataque É nossa chance Bolão Bolão Ah, defendeu o goleiro Defendeu a bola do agueiro O goleiro Chegou até a rimar Vamos, cara Cruza Cruza direitinho Ah, caralho Ah, caralho Não, não Não, o cara fez, velho Ah, pegou no outro Cruzou Cruzou Tá lá Golaço Gol Gol Que bucha, meus amigos Que bucha Olha o cruzamento do Marcelo Pro De Bruyne Eu acho que o De Bruyne Golaço, velho Golaço Vamos que vamos Empatamos Empatamos Bolão, velho Bolão Vamos que Dá pra ganhar essa partida ainda Ah, velho Se passa lá em cima, mano Se passa lá em cima Que vai dar, hein Vai dar, hein Vai dar Cursos, mano Péssimo Modo aleatório online Existe ainda, cara Eu vou fazer ainda no canal Aí sim, caramba Não Não, cara Não toma esse gol, cara Ah, velho Pelo amor de Deus, cara Aqui, trocar o CR7 Tá louco Tirar o CR7 Vai botar o mané Eles estão ficando loucos a cabeça Não agora, pelo menos, né Puta aqui o parel, velho Eu fico perdido na locação aqui também Caralho Isso Toca lá pro cara É isso que eu queria, mano Nossa Tu acertou mesmo Meu Deus, cara Como tu acertou, cara Tu acertou direitinho O que eu queria fazer Seu imbecil Imbecil, cara Ai, caralho Não vai sair mais gol Vai sair gol deles Vai sair gol deles aqui, ó Não, cara Pra frente Pra frente, mano Vai ganhar essa partida ainda Vai fazer mais um gol Quer ver? Tomei no cu Falei Pra que tomar mais um gol? Não dá pedido também Ah, tomar banho, mano Olha só Eu gastei 15 mil de moeda E ganhei 1.600 moeda Que bela bosta, hein Que bela bosta E não vou ganhar Nenhuma outra recompensa Zero vitórias Oh, oh, oh Recebeu Ó, ganhei o prêmio O que eu vou ganhar aqui? Um pacote Toca em draft Não sei nem que porra é esta Vamos abrir essa bagaça aqui Vai vir o que isso aqui? O que eu posso esperar disso aqui? Vai vir o que? Vai vir o estilo rolado agora Não Quem vem? Quem vem? Nossa, mano Nossa Olha, sensacional, hein Ganhei o Degusman, mano Vou usar muito no meu time esse cara Meu Deus, cara Pra quem falou que ia ser Eu falei que ia ser fácil Eu não falei que ia ser fácil, mano Ah, eu ganhei uma entrada grátis É isso? Eu ganhei uma entrada grátis pro próximo Ah, eu tenho uma entrada pro próximo footdraft Ah, isso aí, mano Cruzada Live vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui Se vocês estiverem vendo pelo YouTube Um forte abraço a todos Cruzada, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube Me seguir no Twitch Só clicando ali no coraçãozinho Pra não perder nenhuma outra live Foi o meu primeiro draft aqui no FIFA Mas em breve vou fazer mais Espero melhorar, né, Cruzada? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Na próxima live Falou, um abraço Fui! Um fazendo Uhooo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho